Olá, eu sou a doutora Cíntia, eu sou fonaudióloga e hoje eu vou falar sobre a terapia para o zumbido. Alguns pacientes mandaram mensagem perguntando como seria terapia para o zumbido. A primeira coisa que a gente precisa é esse AT, é que o zumbido ele é um som provocado pelo seu sistema auditivo e que nós precisamos olhar e avaliá-lo. Existe um exame que se chama acofenometria. É um exame básico para a gente saber qual seria a frequência e qual seria a intensidade do seu zumbido. Junto com a audiometria, a imitansometria e outros exames da audição, é possível verificar se esse zumbido está sendo causado pela sua via auditiva, pela perda da audição. Nosso cérebro precisa ouvir e processar todas as frequências. Se isso não ocorre, há uma dessincronia, começa a desequilibrar o sistema e isso faz com que vocês tenham o zumbido. Esse zumbido ele tem várias formas, vários sons, então ele é parecido com a cachoeira, ele pode ser parecido com uma cigarra e existe tratamento. É um atendimento, um acompanhamento. Geralmente, por meio da tecnologia auditiva, nós trabalhamos de três formas. A primeira, amplificação. O cérebro voltando a ouvir, ele começa a organizar o sistema e assim você vai tendo qualidade no som e o sistema vai ficando mais calmo. Nós temos a terapia NOTE hoje, que é um dos recursos dos aparelhos auditivos da Sivantus, Hexton, Signia, que significa o quê? Um filtro, né? Por meio da cofenometria, a gente descobriu qual era a frequência do seu zumbido. E aí, por meio desta frequência, a gente coloca um filtro, né? O aparelho auditivo me permite isso, um filtro e aí você começa a diminuir, de repente, essa excitação da sua via auditiva. E temos também os geradores de som, que é uma onda, na maioria das vezes, uma onda do mar que a gente coloca para acalmar o cérebro. O zumbido, ele tem três vias. A via auditiva, né? Que isso falta som. A minha via atencional, então, se está provocando um som, a primeira coisa, eu estou atento a esse som e em seguida eu ligo o meu sistema da emoção, minha ansiedade. Então, o zumbido aparece, o paciente já fica, ai meu Deus, esse som apareceu. E o gerador de som me possibilita tranquilizar esse cérebro. É um tratamento, então, o paciente de zumbido, geralmente, ele fica um ano, dois anos em acompanhamento. Não significa que o zumbido só vai melhorar a partir disso, não. Nos primeiros meses, a gente já observa melhor, mas toda vez que eu ficar mais nervoso, eu acabo ligando a outra via da emoção e nisso eu preciso tranquilizar a minha mente também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.